O assunto agora é litígio territorial entre Piauí e Ceará. Hoje, prefeitos de cidades que fazem divisa com o estado vizinho fizeram denúncias sobre o avanço nos territórios, o que estaria afetando até a realização de obras e serviços públicos. O debate foi realizado lá na Associação Piauiense dos Municípios. A Xelda Magalhães esteve por lá. Vamos acompanhar. Nove municípios piauienses podem ser afetados com o litígio entre os estados do Piauí e Ceará. A tese cearense é expansionista e reivindica a posse total de dois municípios piauienses. São eles, Cocal e Milton Brandão, além da posse territorial parcial de outras sete cidades. Para a Procuradoria Geral do Estado, o que o Piauí tem feito na justiça é defender os seus territórios. O Estado do Piauí fundamenta a sua ação em dois elementos básicos. O primeiro é o decreto do Império, o 3012 de 1880, que coloca a Serra da Ibiapaba como o divisor dos dois estados. E depois, 40 anos depois, foi elaborada uma convenção arbitral em 1920, onde os dois estados assinaram um protocolo, um convênio em que eles iriam delimitar aquela área por meio da União. Então, são esses dois documentos que o Estado do Piauí se vale para definir aquela área como o do Estado do Piauí. A Procuradoria do Estado está otimista, aguardando que o cronograma seja cumprido, que ele seja apresentado agora, em maio mesmo. O processo contempla uma definição sobre 3 mil quilômetros e deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Tema de uma reunião que aconteceu hoje na PPM. É um momento em que se discute, desde 2011, essa ação impetrada no Supremo Tribunal para reconhecer que esses mais de 3 mil quilômetros quadrados pertencem ao Estado do Piauí. Então, historicamente, a gente acredita nesse reconhecimento, até porque os estudos mostram isso. Tem toda uma comprovação. E o próprio Exército que está para emitir esse laudo ao Supremo Tribunal Federal já é entendimento desse reconhecimento. Prefeitos de cidades afetadas apontam prejuízos e a expectativa por um posicionamento definitivo da Justiça. Agora eu fui colocar uma estrada para uma comunidade que é nossa, que chama Tapera do Vital. E quando eu fui colocar no mapa, aí acusou que era Ceará. Então, nós temos isso. Não pude colocar a estrada porque estava como sendo o Ceará. E nós somos o Piauí. O Ceará está avançando muito aqui na área dos nossos municípios. Se a gente não se cuidar com pouca, o Piauí vai ser Ceará. Então, é importante essa batalha para que nós consigamos, na Justiça, retornar essas terras para o nosso município, de Cocal, Cocal dos Alves. Além do Piauí, estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco também analisam reivindicar territórios que estariam sendo invadidos pelo Ceará. Vocês viram, é importante trazer a pauta, essa discussão, tem a ver com a identificação das pessoas, lógico, mas também acessos a serviços públicos. A prefeita lá de Pedro II não pôde fazer estrada porque ela poderia até incorrer algum crime administrativo fazendo uma estrada em outro estado, mas aquela comunidade, historicamente, se identifica como sendo de Pedro II, sendo piauiense, mas não pôde receber um serviço público porque no mapa consta que é do Ceará. Exatamente, Saúl Isato. Eu imagino que você, de casa, esteja se perguntando, mas quando que essa novela vai chegar ao fim? Como o deputado Georgiano falou, é uma discussão, um debate, uma disputa que vem desde o período imperial. Nesse momento, o Piauí e o Ceará estão na expectativa por esse laudo que deve sair do Exército Brasileiro, que mapeou, que gerenciou toda essa cobertura territorial entre Piauí e Ceará, que deve sair no mês de maio, mas o Exército pode, sim, pedir um novo prazo, dependendo de como está o gerenciamento, a logística de trabalho feita por eles. E após isso, o que vai acontecer, Sayuri? O Supremo Tribunal Federal recebe o laudo, as duas partes vão ter acesso, vão poder se posicionar, também fazer as suas defesas, fazer as suas sustentações orais, e aí segue para o Supremo novamente e segue o seu curso judicial. Ou seja, não é uma coisa tão simples, não é uma coisa que a gente vai ter uma resposta de hoje para amanhã ou no próximo mês. É, pois ainda mais em ano de eleição, né? O Ceará começou a debater isso primeiro, que o Piauí, inclusive. A gente percebe um movimento de crescimento desse debate, mas a previsão para o desfecho, ela ainda é muito incerta. Pois é, em ano de eleição fica tudo mais difícil, mais complicado, porque as cidades ali envolvem, né, a questão territorial, mas o número de habitantes, número de eleitores, dinheiro envolvido, porque os recursos federais que chegam até os municípios levam em conta o número de habitantes. Não é para agora, mas a gente está acompanhando, principalmente para evitar que o Estado vizinho, conforme os prefeitos estão dizendo, continue avançando sobre as áreas aqui do nosso Estado, do nosso Piauí.